O primeiro lugar da categoria Sereja Descaçado vai para... Meu vizinho, Melônia da Câmara! Aplausos! Tem que se negar mesmo, gente! Tem que se negar! O agente é atacado, o agente é de altura, meu vizinho! Que maravilha! Parabéns, gente! Essa etapa é uma etapa que é muito importante para nós, que somos cooperados da Sereja. E não é um trabalho meu sozinho, é um trabalho de uma equipe inteira. Tudo o que a gente faz dentro da fazenda refletiu aqui. Então, a nossa equipe está muito alinhada no que a gente está querendo chegar, aonde a gente quer chegar, que é fornecer cafés de alta qualidade. O Cerrado Mineiro é um povo muito unido, todos os cafeicultores. E isso faz a força, essa união, que é todo mundo junto, querendo fazer um café de qualidade. E a gente tem aqui no Cerrado Mineiro de sobra, que é a união. Então, Deus quiser! Obrigado! Eu que agradeço! Foi legal! Obrigado! Obrigado! Obrigado!